Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Maria Clara e no vídeo de hoje vou te contar os 5 hábitos para você ter uma rotina mais produtiva. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já aproveita para dar o seu like e vem comigo! Eu separei esses 5 hábitos que com certeza vão nos ajudar a ter uma rotina mais produtiva porque gente, como é bom no fim do dia a gente olhar para trás e ver como o nosso dia foi cheio de coisa e a gente conseguiu executar as nossas prioridades. A gente conseguiu dar o checkzinho ali na nossa agenda. A gente conseguiu realmente fazer tudo aquilo que a gente precisava. Então agora vamos para o primeiro hábito que com certeza vai te ajudar a ter uma rotina mais produtiva. E o primeiro hábito é separe um dia na sua semana para organizar e para planejar a sua semana. E você não precisa ficar o dia inteiro fazendo esse planejamento, tá gente? Às vezes 30 minutinhos, no máximo uma horinha do seu dia. Eu acredito que nem dá uma hora, gente. Vamos colocar meia horinha do nosso dia ali para você sentar, para você escrever num papel ou mesmo no computador. No computador, por exemplo, existem alguns sites que nos ajudam muito em relação ao planejamento e organização, como é o caso do Trello e do Notion. Então vale a pena dar uma olhada e ver aquilo que você se adapta mais. Se é na área virtual ou se é na área física mesmo, no papel. Eu gosto muito de escrever no papel aquilo que eu preciso fazer. Então, como eu disse anteriormente, você não precisa gastar um dia inteiro do seu dia planejando a sua semana. Escreva principalmente as suas prioridades para a semana. Ou seja, o que você precisa fazer na próxima semana. Você precisa ir no dentista, no fisioterapeuta, você precisa fazer compras. Então, em cada dia da semana, você escreve aquilo que você precisa fazer. Um ótimo dia para você fazer isso é no domingo, que é um dia que normalmente a gente está mais sossegado, a gente não está trabalhando, a gente está em casa, e aí você consegue planejar a sua semana. Por exemplo, na quarta-feira, você tem que ir no dentista. Você não pode deixar para depois. Então, já no domingo, escreva quarta-feira, tal hora, ir no dentista. Sexta-feira, você precisa ir no supermercado. Na terça, você precisa buscar o seu filho na natação. É interessante quando a gente faz esse processo de colocar no papel ou colocar no computador aquilo que a gente precisa fazer, porque sai da nossa cabeça. E eu vou falar mais sobre isso nos próximos hábitos. E o segundo hábito para te ajudar a ter uma rotina mais produtiva é priorizar as suas tarefas, usar o essencialismo ao seu favor. Então, vamos lá. Priorizar as suas tarefas. Por quê? Às vezes, no nosso dia, a gente precisa fazer muitas coisas. Porém, se você olhar bem, você vai conseguir perceber aquilo que você precisa realmente fazer hoje, no dia de hoje, sem falta. E aquilo que você pode deixar para depois. Isso não é um processo de procrastinação. Você não vai estar procrastinando por você detalhar o que é prioridade e o que não é. Você só vai estar organizando a sua vida. Porque quando a gente coloca as nossas prioridades em primeiro plano, em primeiro lugar, a gente já faz elas e pronto. O nosso dia parece que já rendeu. Se possível, na hora de escrever ou colocar no computador, aquilo que você tem que fazer, coloque em primeiro lugar as suas prioridades. Ou marque com marca-texto, grife, enfim. Faça de uma forma para que você faça as suas prioridades primeiro. Para que depois, no fim do dia, mesmo que você não consiga ter feito tudo, você pelo menos fez as suas prioridades. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente tem foco naquilo que a gente tem que fazer, a gente acaba não perdendo tempo. E tempo é algo precioso para nós. Não é simplesmente tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro cada vez mais. Não. É tempo para você curtir um café da tarde com a sua família, para você fazer algo que você gosta, para você montar um hobby. Enfim, o que importa é a gente usar o nosso tempo, que é aquilo que a gente tem de mais precioso, da melhor forma possível. E o terceiro hábito que vai te ajudar a ter uma rotina mais produtiva é definir horários e tempos. E agora eu vou explicar melhor sobre esse tópico. Porque, às vezes, você que está me assistindo, você precisa estudar, só que falta ali o foco. Falta o foco para você ficar concentrado ou concentrada naquela atividade. Então, algo muito interessante, que eu já falei sobre isso aqui no canal, é sobre a técnica de Pomodoro. Vou explicar bem rapidamente, bem superficialmente sobre essa técnica, mas você pode pesquisar no Google e saber mais sobre ela, que é uma técnica incrível. que, basicamente, é você separar a sua atividade em tempos. Como, por exemplo, você precisa estudar uma hora. Você pode estudar 20 minutos, dar um descanso de 5 minutos, depois estudar mais 20, aí dar um descanso de 10 minutos e mais 20. Enfim, quando você separa e você dá os descansos necessários, o seu corpo, ele relaxa na hora do descanso. E quando você volta para a atividade, você volta com tudo e com força total, com foco total. Então, eu gosto muito dessa técnica porque me ajuda na hora que eu quero ser mais produtiva. E se você já sabia dessa técnica e gosta dessa técnica de Pomodoro, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E o quarto hábito para a gente ter uma rotina mais produtiva tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar, que é esteja no aqui e no agora. No momento para você relaxar, relaxe. No momento que é para você focar, foque. Eu acho importante a gente conversar sobre isso porque parece que às vezes a nossa vida ela sempre está presente no futuro. A gente sempre está pensando no futuro, naquilo que a gente precisa fazer, naquilo que a gente precisa conquistar. E quando não é assim, a gente está só olhando para o passado, naquilo que foi vivido, naquilo que foi falado. Então, vamos tentar viver mais no presente. Gente, eu sei, às vezes na correria do dia a dia é muito difícil. E às vezes na correria do dia a dia a gente tem milhões de coisas, milhões de tarefas para serem executadas. Mas priorize. E quando você estiver fazendo uma tarefa, foque naquela tarefa. Quando, por exemplo, você precisar lavar uma louça, foque na louça. Não fique pensando na arrumação do quarto, na limpeza da sala, na lavação de roupa que você precisa fazer. Não. Uma coisa de cada vez. Esteja no aqui e no agora. Até porque quando a gente está fazendo algo, mas não está focando em algo, aquilo normalmente não sai bem feito. É claro que existem as suas exceções. A gente pode fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. E eu não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado. Eu só estou dizendo aqui que normalmente tarefas que exigem a nossa concentração, é muito melhor que realmente estejamos presentes para a gente dar o nosso melhor ali naquela tarefa que com certeza a gente vai ter resultados positivos depois. E o quinto e último hábito para a gente ter uma rotina mais produtiva é não se cobre tanto. Aí vem a questão. E é muito mais fácil falar do que fazer, viu gente? Eu sou bem sincera aqui com vocês porque é um desafio para mim não me cobrar tanto. Eu tenho esse grande problema porque às vezes eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria no dia e sinceramente às vezes eu só vejo aquilo que eu não fiz. Já falei várias vezes com o Davi sobre isso porque eu tenho essa dificuldade de me cobrar. Eu me cobro muito. Mas eu sei o quão importante é a gente não se cobrar. A gente ser mais gentil com a gente mesma. Então, como eu digo para vocês, eu também estou dizendo para mim mesma, não se cobre tanto. Está tudo bem a gente não conseguir fazer tudo. Por isso, mais uma vez, é importante ter prioridades como aquilo que a gente falou anteriormente, lembra? E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pensamento que às vezes me ajuda. Daqui cinco ou dez anos, esse problema, essa situação que está me atormentando tanto, vai realmente ser relevante para mim? Eu vou me importar com isso? Se a resposta for sim, então foque nisso e tente fazer o seu melhor. Se não, mais uma vez, não se cobre tanto. Seja leve. Seja leve com você e os que estão em volta de você. E gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, mas muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Para que cada vez mais a gente inunde o nosso mundo de amor, de paz e de leveza. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto